Vai ser inaugurada hoje mais uma estação do VLT na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O terminal Cajupiranga vai atender quase 3,5 km de via férrea e marca a conclusão do primeiro trecho da linha branca, que vai beneficiar 11 mil passageiros. Ao todo, o governo federal vai investir 90 milhões de reais na malha férrea do Rio Grande do Norte. O presidente Jair Bolsonaro participa dessa inauguração hoje em Parnamirim e a TV Brasil vai transmitir ao vivo a partir das 10 horas da manhã.